Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Rachadura no pé, é esse o seu problema? Eu tenho duas receitas hoje que uma pode te ajudar e muito, gente. Rachadura no pé não é só feio esteticamente não, né? Porque é desconfortável, né? Quem tem sabe do que eu tô falando, mas dói muito, dói demais. Então, não é só esteticamente, incomoda em todos os aspectos. Então, a gente precisa cuidar, tá bom? Já manda esse vídeo pra alguém que sofre com rachadura, que você vai tá aí, ó, fazendo um bem muito grande. Isso aqui é a utilidade pública. Primeiro, você vai precisar de um creme hidratante. Pode ser qualquer hidratante que você tiver. Você pode até fazer que nem eu. Eu comprei esse creme aqui naquelas lojas que antigamente era de R$1,99, né? Pelo menos aqui na minha cidade, hoje em dia, não tem mais. É o sebo de carneiro. Já ouviu falar nesse creme? Então, geralmente fica aí naquelas lojas que antes era de R$1,99, aquelas de plásticozinho, um potezinho de plástico, sabe? É bem fácil de encontrar. E é bem acessível, gente. Não passa de R$5,00, não. Pelo menos aqui, no máximo, estourando é R$3,99. E aí, você vai precisar colocar uma quantidade suficiente que dê pra passar nos dois pés, tá bom? E depois que você colocar essa quantidade suficiente aí, ó, tá vendo? Você vai mexer junto com uma colher de leite de coco. Ah, leite de coco, mas pra que o leite de coco, né? O leite de coco, ele contém aí benefícios que ajudam aí a tratar, a hidratar o nosso pé. Principalmente se for aquele que você faz em casa. E como que faz leite de coco em casa? Eu não gravei pra vocês mostrando, gente, mas é bem, bem simples. Basta você pegar aí, pode até comprar aquele sachezinho, sabe? No mercado. E aí, você vai e liquidifica com água quente. Isso, com água quente. Aí, você liquidifica e deixa aí por alguns minutinhos. E tá pronto, gente. É só isso mesmo que você tem que fazer pra poder cuidar aí dos seus pezinhos, tá bom? E armazena na geladeira. Aí, faz receita. Pode usar no cabelo, você pode usar na culinária. Pode usar de diversas formas. Agora, eu vou ensinar pra vocês a outra receita. A outra receita, a gente trata-se de uma esfoliação, tá bom? Que você pode fazer aí uma vez na semana, tá? Não tem problema. Uma esfoliação. Açúcar, tá vendo? Você vai precisar de açúcar. Vai precisar de bicarbonato de sódio. Eu gosto de colocar o bicarbonato de sódio. E vai precisar também aí de pasta de dente. É, gente. Pasta de dente, nós vamos utilizar pra nossa esfoliação. A pasta de dente, sim. Ó, coloca aí uma quantidade que dê pra você mexer e ficar igual aquela... Antigamente, quando a gente fazia bolo na mão, que não existia batedeira, né? Liquidificador. A gente fazia na mão, né? Minha mãe fazia muito isso aqui. Pelo menos, se existia... Tem tempo que existe, né? Mas ela não tinha condição de comprar. Então, ela fazia na mão, desse jeito aí, ó. Ela ficava mexendo açúcar com a manteiga. Aí, ficava desse jeito. Aí, você vai mexer, mexer. Aí, quando você vê que ficou nesse ponto aí, todo misturado. Aí, você acrescenta uma colher de hidratante. O hidratante pode ser qualquer um aí de sua preferência. Aí, você vai passar. Passar nos seus pés, tá? Pra poder fazer aí a hidratação, a esfoliação. E ajudar aí a hidratar e deixar lisinho. E também a dizer tchau pras rachaduras. Se ficou alguma dúvida, gente. Falei rápido demais. Porque às vezes eu tenho mania de falar rápido demais. A pessoa nem entende. Comenta aí embaixo, tá? Porque aí eu vou te ajudar a responder no seu comentário, tá bom? Beijo pra vocês. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você ficou até o final desse vídeo. Meu muito obrigado. Beijo! Tchau! Tchau!